Nessa semana, o nome do apresentador Celso Portioli foi um dos mais falados da internet. E uma vidente, gente, tinha feito uma previsão dizendo que em breve o Celso seria acometido por uma doença. É a vidente Bianca Godoy. Pois é, gente. E claro, com o acerto dela, o nome da Bianca virou um dos mais falados da internet e virou assunto do site observatório da televisão. E agora, gente, a Bianca faz uma previsão mais detalhada sobre a saúde do Celso Portioli e tem aí uma notícia ruim para o comunicador. A gente vai falar para você que notícia é essa logo na sequência. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso é rápido e fácil. É só clicar no botão vermelho da inscrição. Fica localizado logo abaixo do player do vídeo. Ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho. Não esqueça de ativar as notificações para estar sempre recebendo as nossas publicações em tempo real. E você me encontra no Instagram. É o arroba jornalistafernandoborges. Tem sempre coisa bacana, legal para você por lá. Arroba jornalistafernandoborges. Obrigadão. Vamos então, gente, aos detalhes. O Celso Portioli, ele surpreendeu a internet ao falar que está enfrentando um câncer. A gente, claro, acompanhou tudo isso. E existia uma expectativa para saber o estado de saúde dele. Antes mesmo, gente, do Celso revelar que está passando pelo câncer na bifiga, a vidente Bianca Godoy, que a gente acabou de ver a foto, tinha gravado uma previsão para o comunicador falando sobre uma possível doença que ele iria enfrentar em 2022. E agora, nesse novo relato para o Psych Observatório da Televisão, a Bianca, ela dá mais detalhes sobre isso. Vamos então ver o que ela disse sobre o assunto. Está aí na tela. Em janeiro, entra uma fase de mexer com muitos papéis importantes. Vai ter que tomar muitas decisões que podem mexer com o seu lado emocional. Veja uma fase muito ruim em sua saúde. Vai passar por uma luta, porém vai superar. É um resgate espiritual. E aí ela continua. Essa doença é algo que ele trouxe de vidas passadas. Quando reencarnou, aceitou passar por isso. E a Bianca continua dizendo, né? Esse problema na bifiga em vidas passadas foi um tiro que ele levou e ficou coisas pendentes que carregou para essa vida. Vai passar por um tratamento muito sério. E vejo que vai levar de seis a oito meses mais que vai ser curado. Vejo que entre janeiro e abril vai estar muito abalado emocionalmente, porém vai superar todos os desafios. E no ano de 2022, inclusive, vai receber novas promoções para a vida dele. Eu sei que para a vida profissional do Celso, ele vai ter algumas propostas bem importantes. 0 a 10, que nota merece Celso Portioli. Comenta aí. Eu te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau. Tchau.